Opa aí galera, beleza? Bom, conforme prometido, né? Eu estou aqui com o primeiro participante eliminado, o primeiro eliminado, infelizmente, o senhor Mr. Minhoca, ou melhor agora, o Otávio Reis. E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, realmente, eu fui o primeiro eliminado, eu sei, isso é meio bosta, mas eu estou feliz, acima de tudo, pela experiência, o QSD foi incrível, foi demais, e é isso aí. Tá legal, bom, antes de mais nada, o Sobval e Selen, tá na verdade, nós tivemos na verdade um candidato que saiu antes, que era o Doug Novato, uma pena, eu até deixo aqui aberto o meu convite para o Doug, né, se ele quiser, e também as participantes que ainda não conseguiam entrar em contato, por gentileza, a gente vai conversando, eu quero conversar com vocês, olho no olho, para poder trocar ideias, beleza? Tá aqui o convite aberto para vocês. Bom, Otávio, antes de mais nada, é legal falar um pouquinho sobre o seu canal, que você também, além de trabalhar como autônomo, você já disse em entrevista para a do Brasil, você também é youtuber, isso não chegou a ser comentado. Olha, na verdade, youtuber, para mim, não é uma profissão, assim, na verdade, eu nem me considero youtuber, eu acho que esse termo é muito baitola para um homem viril como eu, sabe? Mas, de verdade, com autônomo, o que eu quero dizer é que eu vendo geladão, atualmente eu estou vendendo geladão na rua, e é isso que está sustentando minha casa, é isso que a gente está fazendo agora para ganhar dinheiro, e eu estou muito feliz, apesar de tudo. Eu acho que você se coloca como o gordinho mais sexy, deixa eu ver, deixa eu ver, vou colocar a pergunta aqui, você se coloca como o gordinho mais sexy vivo, me conta por que você se auto-intitula desta maneira? Bom, porque a verdade é absoluta, eu sou o gordinho mais sexy vivo. Existe uma música que eu gosto muito, ela é assim, ó, você pode ser o que quiser, uma estrela na escuridão, tornando realidade o sonho a ilusão. Então, ela já diz muita coisa, eu, para mim eu sou o que eu quiser, na verdade eu sou o que eu sou, na minha mente eu sou o gordinho mais sexy vivo, então eu sou o gordinho mais sexy vivo, e não existe nenhum gordinho mais destemido, mais gostoso, mais bonito, mais incrível do que eu. Eu percebi, isso que é legal, você praticamente vem de autoconfiança, tem uma personalidade, isso para o universo da dublagem é ótimo, mas a gente precisa de pessoas que tenham isso. Agora você está na luta, na busca dessa felicidade, mas deixa eu te perguntar, o que realmente te motivou para você escolher esse caminho, o caminho da dublagem, de ser um ator em dublagem? Eu, primeiramente, nem sabia que a gente precisava ser ator, né, para poder ser dublador, e eu conheci a dublagem assim, muito tardiamente, começou a ser o meu sonho mais ou menos em 2015, Do nada eu tive esse sonho, e eu me afundei nisso, fui consumindo dublagem, fui consumindo cada vez mais esse universo, e é a única coisa assim que eu criei um interesse absoluto, Eu pesquiso sobre dublagem, eu pego informações da dublagem, eu conheço nomes da dublagem que pouca gente conhece, porque as pessoas só falam de Wendel Bezerra, que é incrível, Guilherme Briggs, que também é incrível, também falam bastante do Charles Emanuel, por quê? Porque eles são bons marqueteiros, eles são muito bons de mídia, Mas, Silvio Giraldi, você já ouviu esse nome? Ele é muito incrível esse cara, quem mais? Yuri Chesman, o Yuri Chesman, ele não é um cara que aparece muito, Mas ele é um dos melhores atores em dublagem do Brasil, cara, cara, são tantos nomes incríveis, gosto muito do trabalho do Diego Lima, O próprio Fábio Campos, do meu time, cara, sou muito fã dele Sim, e eu concordo plenamente, esses caras, nós temos aí um monte também, não podemos só deixar de citar também, Pessoas, uma grande série de pessoas aí que estão aí se estourando, fazendo grande sucesso, o cara Valença, é um exemplo, Nós temos aí Lucas Almeida, que está entrando agora no mercado e está bombando já, o Arthur Salerno, Isabelle Cunha, nós temos aí um... O Lucas Almeida é um caso bem interessante, porque com pouquíssimo tempo de dublagem, ele já conseguiu pegar o protagonista lá na Netflix, na série do Simba, Ele é um cara muito talentoso, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e de verdade, coraçãozinho para todos esses novos dubladores que vão entrar aí, Porque muita gente esquece D2, mesmo quem não ganhar, provavelmente vai entrar no mercado de dublagem, é muita gente boema Entendo, e posso falar com todas as letras, nós dois encontramos esse maluco, vale sentar, eu já conheço o Otávio já há um bom tempo Nossa, faz tempo, hein? Foi em 2016, eu conheci você no mesmo dia que eu conheci o Wallace O Wallace 77, o Sr. Gotas de Chuva Eu quero mandar um abraço para ele, que esteve inclusive na sua eliminatória, acho que foi difícil Eu acho que foi muito mais difícil para ele do que para mim, aliás, eu quero também falar depois sobre a minha eliminatória Ok, a gente vai comentar brevemente sobre isso, mas é legal que nós comentarmos isso, né? E eu conheço o Otávio já há um tempo, inclusive já venho acompanhando o talento, menino, eu posso falar Eu e o Wallace, nós apostamos, você é um dos caras com bastante personalidade Tanto que, inclusive nos vídeos de inscrição que você fez, que é legal nós comentarmos Você editou, você fez muitas coisas, que chamam muita atenção da galera Tanto que no Facebook você estourou Quantos vídeos que mais viralizaram, mais estouraram, por que pareça? É, viraliza para a gente ser eliminado, ser o primeiro eliminado, né? Fazer o quê? Ah, é sim, tranquilo Mas, meu, eu queria saber com você Como que foi as experiências no Interestado Boa Vila? E que desafios você teve na competição? Eu acredito que a experiência foi muito gratificante De, por exemplo, entrar num estúdio e ver como as coisas funcionam De verdade, isso é muito, muito incrível Porque só fica no imaginário Geralmente as coisas E não, o QSD deu a oportunidade de a gente chegar lá Conseguir botar a nossa voz no estúdio Aquele primeiro episódio Pra gente foi muito incrível A gente ter o Guaduceia Todo mundo ficou maluco com aquilo Sabe? Tanto que a primeira gravação que eu fiz Foi a que eu fiquei Porque eu fiquei muito satisfeito Com o primeiro resultado que eu tive Quando você faz a FanDub Você tem muita, muita liberdade Pra fazer as coisas do jeito que você quer E quando você vai fazer um anel na dublagem Você tem que fazer direto E o mais rápido possível Porque o mercado exige esse mais rápido possível Bom, eu acredito que o meu maior desafio Nesse QSD Foi a minha eliminação mesmo Porque na hora que eu vi Que eu tava fazendo Que era pra eu doblar o Shrek Meu Deus Eu fiquei em choque Porque Na minha cabeça Eu não tenho voz pra fazer o Shrek Então, tanto Que por isso eu fiz de um jeito meio estereotipado E... De verdade Eu preferia muito mais ter pego o burro Pra fazer do que o Shrek É... A todo momento eu fiquei com muito medo E... Também tiveram uns desafios Por exemplo Eu não sei se você viu Mas eu tive um erro de dicção No episódio do Universidade Monstros Onde a minha gravação final ficou cagada Porque teve um problema técnico No... 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 No fone E não saiu direito Eu tomei um puta de um susto com aquilo E... Na hora eu Entrei em choque Aí... No momento que eu entrei em choque A gravação saiu cagada Daquele jeito Aí... É... Depois disso Eu sinto que As coisas melhoraram um pouco Depois disso Eu... Na hora que eu vi Que era o Shrek Eu entrei em desespero Eu falei Meu Deus Como que eu vou fazer o Shrek Porque pra mim O Shrek Tinha uma voz Que sei lá Na minha cabeça Não dava pra mim É... Eu tenho muito problema Nesse negócio De ser mal escalado Eu sinceramente É... Não acho que eu tenha sido mal escalado Porque depois Quando eu vi Eu achei que... Ficou bem melhor Do que eu achei que eu tinha feito Ficou muito 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 cagado Do... Essa... A minha gravação Mas... Ficou melhor Do que eu achei que seria Entendo Na verdade Você teve uma impressão Uma primeira impressão Porque afinal de contas Você pegou o olho do cara Uma pedreira Pelo que eu conheço A história do Shrek Ele já foi do lado do Sunda E... A primeira voz Depois disso Com morte dele Em pro Mauro Ramos Mas que era pra ser Mauro Ramos Desde o começo Mas por conta das questões De Star Talent Que é legal Nós comentamos com isso Obviamente Que ele foi convidado A ver fazê-lo E... É uma coisa muito interessante No caso É... Que eu vi Que eu tenho inclusive Assistido o episódio inteiro Eu assisti em todos os episódios Um por um Desde a estreia Eu vi muitas coisas Que me chamam muita atenção Eu critiquei Inclusive Nascer críticas construtivas Analisando cada detalhe É claro que algumas coisas Eu me guardei Porque eu acho que É legal comentar Na cara Que eu não tenho medo De falar Quem me conhece Sabe Eu prefiro falar a verdade Mas... Uma cagada Que acho que Não é bem O que aconteceu Durante o processo Mas sim Às vezes Quando você está em gravação É um toque Que é legal Nós levarmos em consideração E reforçar essa mensagem Tem que tomar muito cuidado Se é pra gravar A Denise Por exemplo Tem que ter pulso Você tinha que ter pulso Pra poder parar a gravação E falar Não Otávio Espera Estamos em gravação Muito bom Muito bom Aquele momento A Denise Me dirigiu Bem pra caralho Isso foi no episódio Dos Jovens Titanos Que eu fiz o Mutano Ela ouviu as críticas Isso que eu achei legal dela E mais É um aprendizado Que vocês tiveram Quando você É claro Acho que foi você Que você não me recorda Deu aquele Ih Pelo problema No fone de ouvido E deu um choque Né Esse episódio Eu falei Putz Lila Meu Deus Ele tinha que se controlar Porque Tava gravando Isso Atrapalha Muito cuidado Pior que Normalmente Antigamente Se gravava assim Todo mundo Na mesma sala Gravando É claro Que hoje em dia Se faz isso Mais com vozerio Com borborinho Mas não Com vozes principais Cada uma das vozes Aparece nas cenas E são marcados os anéis Então São coisas muito interessantes E agora Entrando na questão Né Dos comentários Eu vi alguns comentários Um pouco Astros Até um interessante No momento E comentou No dia da eliminação Que você foi Fez uma voz De documentário Eu não consigo pegar Ainda o personagem Como parece A situação dele Mas também Você A gente comentou E foi gerada Uma questão Polêmica Sobre Uma repercussão De um comentário Que você gravou Sobre a Denise Então O comentário Vieram de duas pessoas De um participante E de uma pessoa Que eu acredito Que seja A namorada Do participante Bom O que eu tenho Para dizer Desse participante É que ele é um idiota Ele é um idiota A gente nunca foi Um com a cara Do outro Onde está No espaço Que a gente fazia As coisas E de verdade Eu achei O comentário dele Vitimista Idiota Nem a Denise Ligou Entendeu Eu fiquei Eu fiquei Muito chateado Também Por comentários Em cima Desse comentário E o comentário De outro participante Participante Que eu gostava muito Inclusive Um dos melhores Participantes Que disse Que Virou um olho Na hora que Tipo assim Na hora que ele leu isso Porque Ele não achou O comentário legal Gente É muito Vitimismo É muita Idiotice É muita Lacração Desnecessária Bando de Gente inútil De verdade Perder tempo Com isso Mano Como que alguém Pode se ofender Com uma coisa dessa Yamane Eu simplesmente Acho Acho ridículo O que eu li No dia Eu fiquei Furioso Eu tive um Ataque Na hora Eu fiquei Muito chateado Eu odeio Ser colocado Em uma posição De vilão Porque no meu Universo Pessoal Eu me vejo Muito como Um herói Naquele momento Eu fui colocado Como um vilão E as pessoas Por exemplo Em geral Ninguém botou A mão no fogo Para me defender Só um cara lá Winchester Cheetos Eu acho Que era o nome Dele assim Falando que ele Estava falando Abobrinha Eu achei muito legal O cara Não necessariamente Me defendeu Mas falou que Esse participante Estava falando Coisas desnecessárias E O resto do pessoal Falou Ai gente Obrigado Por isso A própria Denise Falou Ai gente Obrigado Por isso Mas ele não falou Por mal Eu levei na esportiva Quer dizer Não falaram Que ele falou Por mal Eu levei na esportiva Obrigado Pela preocupação Comigo Eu acho isso Um posicionamento Idiota Idiota Totalmente idiota Na minha opinião Você Se você não Liga Para uma coisa Você tem que falar Eu nem liguei Só isso Para não Obrigado Pelo carinho Eu não sou Um cara Com máscaras Entende Mas isso Que você está aguentando É uma coisa Muito séria As ações Que eu vejo A gente vê Os comentários Isso Eu vejo A gente tem que ver Esses comentários Para poder deixar claro Tem questões Que aparecem Para a gente Mas é legal Deixar claro O seguinte A intenção dele O discurso dele Foi disso Só analise o discurso Eu peço isso Analise friamente o discurso Presta atenção Quem está falando Do jeito Como se tratou Porque afinal de contas Nós vivemos Uma sociedade Que precisa Aprender A analisar discursos E entender Muitas coisas Em primeiro lugar Não houve Não houve Nenhum desrespeito Eu conheço O Otávio Deixo registrado Conheço bem Esse menino Nunca desrespeito Ninguém E brinca Com todo mundo E o comentário Foi bem interessante Porque ela O Otávio Regiou a Denise Eu percebia O perfil da Denise Como diretora Mas pode se dar Muito bem É o meu comentário Só que deixando aqui Meus comentários E minha análise Ante as liminações Ante o que aconteceu Que legal Nós citamos isso A Denise foi demais Como diretora Sim De verdade Pode parecer Um comentário ácido Mas eu acho Que a Denise É melhor Como diretora Do que como dublador Incrível para isso Eu acho que Ainda vai ganhar Experiência Torço Para o sucesso dela Não sei Como ela vai aparecer Aqui Eu espero que Por favor Se esforcem Para não vir aqui Para a gente trabalhar Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte Mas é verdade Se esforcem Esse é um recado Porque eu deixo registrado Em vocês Se esforcem No máximo Quero ver O que foi que aconteceu E deixo aqui registrado Isso Independente De o que aconteceu Lá na época Durante o processo Ou não Se esforcem Sim, sim É muito importante Se você vê Essa menina cantando Ela é uma cantora Do caramba Iamani A gente Um dia A gente saiu Das gravações A gente foi Para o karaokê Nossa Na hora que eu vi Ela cantando Whitney Houston Falei assim Nossa Meu Deus do céu Bom Eu tenho que dizer Que em programa Tipo A relação Foi muito positiva Com a maioria Das pessoas Eu nunca cheguei A tretar Algumas pessoas Eu não gostava No começo Que conseguiram Me conquistar Por exemplo Uma pessoa Que eu não gostava De jeito nenhum E que conseguiu Me conquistar A própria Cris Amiga nossa A gente conhece Eu não gostava Da Cris Mas a Cris Conseguiu me conquistar Espera aí O avião Dá para ouvir O avião? Não? Então Vamos Continuar falando A Cris Ela é uma menina Extremamente determinada E ela tem As dificuldades Dela A gente sabe Que ela tem Uma certa Deficiência Não gostava Da Cris Eu achava Ela muito chata Muito chata Mesmo Mas ao longo Do tempo Ela foi me conquistando É Acredito Que Olha Eu tenho Muita admiração Pelo João Vitor João Vitor Foi um menino Que desde o começo Eu percebi Muito amor Pela dublagem Nos olhos dele Cara E a Mani Eu sei que você Ama muito Assim a dublagem E Eu vi muito Do seu amor Pela dublagem Nos olhos dele Eu e o João A gente ficava Muito empolgado Junto Falando das coisas Um dia a gente Estava conversando Com o Fábio E ele contou Pra gente Que ele fez O Takeda No jogo Mortal Kombat 10 E eu Olhei pra ele Ele olhou pra mim Nossa mano Muito louco Aliás Não foi o Takeda Desculpa Foi o Botamo No Dragon Ball Super Que é um personagem Do universo 6 E a gente ficou louco Tipo Muito saudosista Na hora Falou Nossa Não acredito Aí Foi um menino Que eu me identifiquei Muito Com a forma Jovial dele De admirar as pessoas Eu tinha me dado bem Com algumas Pessoas Aliás Uma pessoa em específico É Eu na verdade Cheguei até A me A me Como que eu posso dizer isso De uma forma É Não constrangedora Eu Tive Uma certa Atração Emotiva Por uma pessoa Ao longo do programa E Não tenho mais Não tenho mais contato Também não quero dar mais detalhes Sobre isso É Mas Foi Tinha sido uma coisa Muito É Especial pra mim Sabe Ter amizade Dessa pessoa Mas Essa pessoa Me apunhalou E Isso Me machucou muito Na época Muito mesmo E De verdade Foi uma coisa Que me machucou A ponto De me fazer Sentir uma coisa Que eu não sentia Há muito tempo Que é ódio Eu acredito Que depois Desse evento Que aconteceu Eu A minha personalidade Ficou muito Mais raivosa Isso influenciou Muito no meu psicológico Porque eu não estava Preparado pra esse tipo De coisa Entendeu E E Eu não estava Preparado Pra esse tipo De coisa E E Vai Vamos ver Quem mais Eu gostava A equipe Beta Em geral Eu gostava Muito O Davi É um cara Sensacional Eu Gostei Muito Do Elton Até ele Apoiar o comentário Daquele cara lá Sobre Aquelas coisas Agora Da equipe Gama Eu Gostei Bastante Gostei Gostei Bastante Da Stephanie Gostei Da 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 Gabi Também O Eliseu É muito Parceiro meu Acredito Que foi a melhor Amizade Que eu fiz Nesse programa Eliseu Também Que a gente Conhece A gente Já deu Rolê Junto Agora Da equipe Alfa Eu quero Dar um Destaque Especial Para uma Pessoa Que talvez Você não Consiga Entrevistar E a Você sabe De quem Que eu estou Falando Está Difícil Para Caramba Exatamente Ela Pode falar O nome Dela Aqui Por favor A Carol A Carol Gente É Incrível É A mulher Mais Talentosa Desse Programa É Eu Eu queria Eu não falei Que eu Estava torcendo Para ela Mas Ela Hoje em dia É a minha torcida Principal De verdade Porque quando Eu vi Ela em ação Cara Ela é muito Boa Ela é muito 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 Boa Eu tenho Orgulho De ser amigo Dessa mulher Ela é muito Muito Boa A voz Dela É Bonita A voz Dela É sensual Ela Ela tem Uma Atuação Muito Boa De verdade Ela Para mim Tem que ser a vencedora Do QSD Então você torce Para a Carol Para a Carol Silveira Da Carol Da Carol E do João Vitor Os dois São As pessoas Que eu quero Que vença Apesar de eu Ser muito Amigo do Eliseu Esses dois São a minha torcida E do João Vitor